Uma coisa que eu aprendi nessa quarentena, quer dizer, uma das coisas é que eu não vou ter que pagar mais 20 reais todo mês para cortar o cabelo. Coisa mais simples do mundo é cortar o cabelo. Basta colocar no peito que você quer e cortar. E aqui eu já estou preparado para uma cesariana amanhã. Também foi uma das coisas que eu aprendi foi fazer a cesariana. Não, a cesariana é brincadeira. Vou cortar o cabelo. Pode colocar o sonho, se quiser. Ó, 21. Ó, 21. Também uma das coisas que eu ensinei também foi fazer a sobrancelha. Coloca o vídeo aí para a gente ver aí. E aí E aí E aí E aí Pronto Acabei de economizar anual R$240 Todo mês R$20 Olha como ficou Bonito em folha Basta passar a máquina para lá E para cá, pronto Cabelo cortado